Deixa eu colocar aqui o próximo. Tiago Pereira. Fala, Tio Chico. Tiago Pereira na voz. E aí, Tiago? E aí, Tio Chico. O que você achou das inoxidáveis Bróis 160 na linha 2022? Eu agora estou tentando decidir se a moto é 2022 ou se é a Bróis 2014 ou se ela virou uma XTZ. Qual a sua opinião aí? Tá parecendo. As novas inoxidáveis cabriocráticas linha Bróis 2022. Abraço, Tio Chico. E aí, eu vou colocar mais um áudio aqui que é do Roberto Brasil de Serra Talhada. E, gente, ficou... A visão dele foi muito, muito interessante da... da Nova Bróis. Escutem. Um beijo aqui de Serra Talhada. O que é que tu achou do lançamento da Bróis 2022? Que agora, não contando apenas com cores e adesivos cabriocráticos, temos também carenagens medialvagens. Porque, né? Acho que eles ficaram sem ideia do padrão de cores e voltaram no mesmo padrão de 2013. essa vermelha com esses cinza aí. Achei a cara da Bróis 2013. Um beijo. Um abraço pra todo o pessoal da live. Um beijo, Roberto. Galera, olha aqui que genial do Roberto. Essa aqui é a versão 2022. é a nova Bróis que parece uma... Tem aí umas coisas de Lander, né? Porque essa aleta aqui pontiaguda... Eu vou abrir lá no site da Honda pra gente poder dar uma olhada com mais detalhes. Mas olha que curioso o que o Roberto viu. Vocês viram a 2022. E olha 2013, galera. Olha 2013 como é que é. É igual. É igual, galera. 2013. Igual. Só não tem aquele detalhe preto aqui em cima. No bloco óptico. Galera, a Honda não teve nem criatividade pra poder pegar uma moto e mudar uma coisa. Fazer realmente uma parada diferente. Nem isso. O asa de frango fez. Pegou e chupinhou de 2013. A diferença aí de oito anos. Olha só, galera. Olha só. Que doideira. E aí, vamos lá no site da Honda. Eu já deixei aqui prontinho pra você. Só pra eu fazer um breve comentário desse lançamento. Porque realmente eu não posso deixar em branco. Vocês gostam do meu react, né? Sempre. Quando eu faço react dessas bostas da Honda. E eu vou fazer aqui. Tá aqui o lançamento, né? NXR 160 Broz ESDD Pilotar dentro ou fora da cidade. Com a parceria da Nova Broz se você escolhe. Tá bom. E aí, você vê aqui que eles mudaram essas aletas aqui do motor, né? Que são esses difusores, né? Difusores... É... Defletores, né? Pra poder captar... Defletor não. Pra poder captar mais arma. Pra refrigerar o motor. Tal. Mudaram também o bloco óptico. Mas vamos olhar aqui com calma, né? Vamos dar uma olhadinha pra ver o que que mudou. Ela... Eu confesso que ela ficou mais bonita. Ficou mesmo. Mas chupinhou a versão 2013. Assim como falou o Roberto de Serra Talhada. Gente, é muita falta de criatividade. Os caras estavam com preguiça. Os caras da Honda. Ô, povo da Honda. Ô, os designers da Honda. Vocês estavam com preguiça? Foi? Aí foram pra... Nós vamos voltar pra 2013. A gente já tem lá os... Eu acho que foi o seguinte. Eles já tinham lá as matrizes dos práticos. Os práticos. Aqui os práticos. Esses práticos aqui. Eles tinham já as matrizes. E aí falaram assim. Ô, já tenho as matrizes. Pô, vamos pegar as matrizes lá de 2013. Ô, Zé. Pega as matrizes lá de 2013. Traz pra cá. Pra gente botar lá na... Naquele injetor lá. Injetor de prático. Pronto. Eles foram lá. No estoque. Lá onde guarda as matrizes de todos os práticos. E voltaram oito anos. E aí pegaram a matriz de 2013. Só mudaram... Claro, botaram cores de adesivos. Adesivos cabriocráticos. Inoxidáveis, mediovagens. Hipnotizantes. Claro. E botaram três cores incríveis. Como vocês estão vendo aqui. A preta, que pra mim é a mais bonita. A preta com esse cinza. Que é cabriocráica. A branca. Que ficou bonita também. Muito bonita. Com os adesivos. Esse adesivo azul aqui no tanque. Não sei se é adesivo ou é pintura. Não sei. Mas pouco importa. Tá aí. Ficou bonito. E pra mim... Essa aqui que tem mais dez cavalos. A vermelha. A vermelha ganhou dez cavalos. Tá? Só se você comprar vermelha, você ganha dez cavalos. E esses adesivos aí, eles são hipnotizantes. Tá? E... Ficou mais bonita. Mas lembrou realmente... Essa parte dianteira é a única coisa diferente mesmo, né? Esse defletorzinho aqui na frente que deu tchum. Tá? A partir de quatorze mil e seiscentos. A gente sabe que isso é lorota, né? Conversa fiada da Honda. E ainda tem o asteriscão aqui. Preço público sugerido. Frete não incluso. Então, pra você, Cinderelo Zé, né? Que tá achando que isso aí é o preço praticado. Larga de ser burro, tá? Isso aí é o preço que a Honda sugere. Aí, quando vai pra concessionária. Você vai pagar o frete de milão. O quase milão. E aí, vai pra quinze mil e seiscentos. E você ainda vai pagar o ágilzinho aí. Que bota mais uns dois mil, né? Então, vai pra dezessete mil e seiscentos. Tá bom? Se não for pra dezoito. Tá certo? É isso. E aí, que tem um vídeo que eu não sou besta, eu não vou botar. E vamos olhar aqui essas fotos. Essas imagens lindas, cabriocráricas. Olha só. O broc. O broc óptico. Ficou bonito, né? Com esse defletorzão aqui na frente. Tudo halógeno, né? Eu assisti o meu queridíssimo Bill Motoka falando que a galera não gosta desse troço atravessado. Isso não me incomoda. Pra mim, é coisa de mototrail mesmo. É o que dá o estilão. Claro que a gente tem mais prático. Prático. Aqui, ó. Essas aletas aqui pra captar o vento, né? Pra refrigerar o motor. Né? Estão mais robustas. Mais gordas. Né? Tá igual a peito de autorofilista. Tá grande. Cabriocárico. Tem que ser, né? Uma moto de prático com esse motor bosta. Tem que ser pra poder chamar a atenção do povo. Pra poder dizer, olha, engordamos a moto. Tem mais prático. Pelo menos aí a gente vai poder aumentar em milão, né? No valor da moto. Pelo menos justifica aí botando mais prático. Agora, eles colocaram esse protetor, esse guardapó, né? Essa sanfona. A gente chama de sanfona, né? Mas esse guardapó aqui da suspensão, dianteira, colocaram também. Eu gostei. Achei legal. Gostei também do bloco óptico. Ficou muito bonito, tá? Eu gostei da moto. Ficou bonita. Ficou bonita mesmo. E... E é isso. Né? Essas coisas tudo aí. Pronto. E... É isso. Painel é a mesma coisa. Ficou mais... Mais bujududa, né? Ficou bujududa. E aí, vamos falar uma coisa que eu acho interessante, só pra fechar esse meu react. Que o resto é tudo mais do mesmo, tá? Não mudou nada. Você que acha, Cinderela, que mudou alguma coisa, não mudou porra nenhuma, tá? Não mudou nada. Criança de cisorra. Não mudou nada, tá? Só mudou aí pra 2013. Você volta. Se você quer pegar o igual, pega 2013 e pinta isso aqui de preto. Ou então compra. É igual a 2013. Bota os adesivos aí, cabriol, claro que já foi. E aí, a gente... Claro que não tem esse motor aí, cabriol clásico, 160. A 2013, ainda digo, pra você que tá me assistindo. A 2013 é melhor do que a 2022. Por quê? Porque a 2013 o motor aguenta. A 2013, o motor não é 160. Né? A 2013 ainda, pelo menos, dura mais do que essa bosta desse motor 160. Que é um motor de plástico. É um motor que não aguenta nem 60 mil quilômetros. Esse é o grande ponto dessa moto. Eu não recomendo essa bosta. É uma bosta, tá? É a pior trail do mercado. É a mais vendida. Isso aqui é um absurdo. O brasileiro, se você botar um pote de bosta, ele come, tá? Brasileiro é assim mesmo. Essa é a trail mais vendida do Brasil. É um motor que não aguenta 60 mil quilômetros. E eu quero mandar o meu beijo a todos que gostam desse motor e que ficam nervosinhos quando eu digo que esse motor é feito de plástico, tá? É um problema de vocês, tá? Continuem dando dinheiro pra Honda, porque é isso que ela quer. Ela criou um motor com a obsolescência programada pra durar 60 mil pra ela poder girar as peças, tá? E pra você continuar pagando consórcio pra ela, tá bom? Você que gosta dessa moto, esse lixo. Então, simplesmente colocou uma moto no mercado, não mudou nada e nem sequer colocou um abs. Nem sequer um abs, que pelo menos a sua concorrente, além de ter um painel muito melhor, muito melhor, né? A Crosser tem um painel excelente, muito mais completo. Ela tem abs. Tudo bem que é um abs de um canal, mas é um abs. E essa moto, essa bosta, continua com freio CBS. E ainda assim você vai pagar mais caro do que uma Crosser. Então, se você quer continuar vivendo nessa bolha da asa de frango, né? A asa de frango que voa, aquele voo de galinha. Continue comprando essa bosta e sendo trouxa.